É foda, é foda, é foda, é foda Mais uma do Jorginho Lembro o que eu tinha falado, pedi pra não ser julgado Que a tristeza é passageira, forte, fique e deixe estrago Hoje o louco caminha no Salmo 91 Senti que a oração na minha perna me guardava Caneta e papel contra as pistolas e os mafo Dispara pelo som do microfone, é só rajada Eu vou derrubar no chão, paliado pelo som Se essa porra explodir vai estilhar os pulmuntão Quanto mais eu pensei em parar, mais vontade me deu de fumar Minha pressa é pra legalizar em um pelo Bob incendiar Que a verdade prevalece, ela não te custa nada Como é nossa desesflash, busca a vitória na mar Ele disparou na contramão do mundo E elas aprovou, Kit Kauri Mizuno Ele disparou na contramão do mundo E elas aprovou, Kit Kauri Mizuno Essa é mais uma do Jorginho e o Negu do Cacheta Lembro que eu tinha falado, pedi pra não ser julgado Que a tristeza é passageira, forte, fique e deixe estrago Hoje o louco caminha no salmo 91 Senti que a oração da minha velha me guardava Caneta e papel contra as pistolas e os mafo Dispara pelo som do microfone, é só rajada Eu vou derrubar no chão, paliado pelo som Se essa porra explodir vai estilhar os pulmuntão Quanto mais eu pensei em parar, mais vontade me deu de cantar Minha pressa é pra legalizar e um pelo Bob incendiar Que a verdade prevalece, ela não te custa nada Ou menos sai desse splash, busca a vitória na mar Ele disparou na contramão do mundo E elas aprovou, Kit Kauri Mizuno Ele disparou na contramão do mundo E elas aprovou, Kit Kauri Mizuno É o Negu do Cacheta, DJ Jorginho mais uma DJ Lucas Paul e São também, tudo nosso E a palma foi bem ensaiada hoje Desse jeito Lembra o que eu tinha falado Pedir pra não ser julgado Que a tristeza é passageira